Falando sério É bem melhor você parar Com essas coisas De olhar pra mim com olhos e promessas Depois sorri Como quem nada quer Você não sabe Mas é que eu tenho cicatrizes Gostou? Então assina o nosso canal aqui Ou então vá lá no gshow.com Pra muito mais vídeos e conteúdo pra vocês